Violência nas escolas do Rio, Rodrigo Viga. Dois casos de violência em escolas aqui do Rio de Janeiro foram registrados nas últimas horas. Eles ocorreram após o massacre na Escola Brasil, em Suzano, no estado de São Paulo. Na última quarta-feira, horas após aquela tragédia em Suzano, aqui no Rio de Janeiro, na sempre perigosa e temida Baixada Fluminense, um homem do município de Mesquita e invadiu uma escola pública municipal com uma marreta na mão. Ele pulou o muro da escola e subiu no telhado do colégio. Aquela cena chamou a atenção dos vizinhos que foram para a escola. O homem com a marreta na mão teria ameaçado professores, funcionários e alunos, mas eles conseguiram conter o homem com a marreta na mão. Segundo a polícia, ninguém se feriu e provavelmente o homem teria surtado na invasão ao colégio. Já nesta quinta-feira, em um CIEP, uma escola pública estadual em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, a violência foi entre alunos. Uma briga entre estudantes rivais. Um deles sacou uma faca e golpeou o outro aluno. Houve pânico e correria, além da vítima golpeada, que foi levada para um hospital da região, pelo menos mais dois estudantes. Dois alunos se feriram na hora do pânico, na tentativa de fuga. O agressor foi detido por funcionários do colégio e levado pela polícia para a delegacia do Rio. Rodrigo Viga.